Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Borbonema, São Paulo Vou compartilhar com vocês um grande passeio que eu fiz no Dreams Ice, o bar de gelo de Foz do Iguaçu Esse passeio meu foi em 2019, mês que vem, mês 4, vai completar dois anos Um dos últimos passeios que eu realizei com a minha família Devido ao coronavírus, o ano passado a gente já não foi, provavelmente esse ano também não E mexendo aqui, eu gosto sempre de guardar bastante essas imagens, essas recordações Eu resolvi fazer um vídeo aqui para ficar de recordação para mim Para vocês verem aí que bacana que é esse grande lugar aí, beleza? Então é isso aí, grande abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho de notificação, isso é muito importante Para que eu consiga aí produzir cada vez mais vídeos para vocês Fora esse vídeo aí do bar de gelo, eu também vou fazer um vídeo do Parque das Aves Que a gente visitou, das cataratas, da Itaipu Num passeio muito gostoso que chama Catamarã 2 Vou estar postando aí essa semana aí para vocês verem que lugar maravilhoso Um lugar você que não conhece, maravilhoso para você ir aí e se divertir com sua família, beleza? Grande abraço a todos e roda a vinheta Galera, outra informação é muito importante O Dreams Ice Bar aí do Brasil é conhecido como um dos bar de gelo Um dos maiores bares de gelo do mundo Ele é o maior bar de gelo aí do Brasil, né? Ele pode chegar aí até menos 10 graus Aí é muito gostoso, galera Lá dentro, lá é uma coisa muito diferente É um ambiente, tem uma luz azul, como vocês vão ver no decorrer do vídeo Tem várias esculturas feitas de gelo O copo que você pega é de gelo Eu não sei como está lá hoje, mas quando eu fui, era open bar, né? Você comprava o passaporte e lá tem a marula Entre outras bebidas que você pode consumir aí enquanto você estiver lá dentro Geralmente ele fica aberto aí das 8h às 23h30 aí Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo mais informações aí Como o telefone, horário que abre, onde ele fica estabilizado certinho Tem um site deles também, beleza? E é isso aí, vamos ver o decorrer do vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí 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 O que é isso? Estou no time for years I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky